Fala família do tio Chico, beleza? Aqui quem fala é Rodolfo, o inscrito com os amigos mais podres desse universo Então, eu tô aqui pra falar um pouco sobre uma visão de proprietário da amada, maravilhosa e adorada MT-03 do tio Chico Então, eu vim aqui dar uma visão de proprietário, preparei uns dados aqui da minha moto que eu tive entre dezembro de 2017 e janeiro desse ano Então, fiz duas grandes viagens com ela e rodei aí dois anos sem parar, não tenho carro, só uso moto Uso pra viajar, uso pra me divertir, uso pra trabalhar, uso pra tudo Então, eu tenho uma boa visão da moto, certo? Então, esse vídeo é pra você que, apesar de confiar no tio Chico, né? Que vê que ele é um cara que sabe, entende das coisas, que é bom, dá bons conselhos pra gente, ajuda muita gente Esse vídeo é pra você que, mesmo assim, ainda tem um desejo muito grande de comprar MT-03 Eu sou inscrito do Chico desde antes de comprar minha moto E mesmo assim, eu comprei a MT-03 e fui muito feliz, muito feliz mesmo, não tenho nada pra dizer dessa moto Nem a questão que ele fala da Yamaha enferrujar, minha moto não tem nada de ferrugem Mas isso é um defeito crônico da Yamaha, isso é fato Mas a minha MT-03, a moto que eu tive, não teve problema, não tive esse problema Porque eu também cuidava bastante dela Então, vamos lá Eu peguei essa MT, paguei R$21.900 na época Porque eu dei uma entrada boa e consegui parcelar Poucas vezes, uma parcela ficou pequena, era o que eu queria Então, é... Paguei R$21.900 nela E vendi por R$16.500 Fui lá na loja, dei a moto e peguei a minha moto que eu tenho hoje Que é a Harley, que ele já falou pra vocês aí Eu rodei 28 microondes com essa moto Em dois anos Então, assim, fiz duas grandes viagens Uma sozinho e uma com garupa A viagem que eu fiz sozinho Eu fiz aí, basicamente, cheio de mala também Fui pra Brasília Gastei, basicamente, 22km por litro Ela tem essa questão do consumo, eu já vou falar Mas eu fiz, basicamente, 22km por litro 23 no máximo Na viagem com ela, certo? Por causa do peso, aquela coisa toda E, enfim Moto sensacional pra ultrapassagem Sensacional o desempenho, tudo assim Eu apaixonei por ela Depois de um ano com a moto, eu apaixonei por ela de novo Nessa viagem que eu fiz com ela E agora, dezembro Eu fiz uma viagem com minha esposa Comprei um banco garupa da ERE Paguei 500 reais no banco, 500 e pouco E botei esse banco garupa pra ela Que era o único problema dela Ela adorava a posição da MT-03 Uma vez que ela sentava lá em cima E ficava vendo tudo enquanto eu tava pilotando lá embaixo Então minha esposa adorava a posição de pilotagem De garupa da MT-03 Só faltava a questão do banco Comprei o banco, aí fui com ela até o Rio de Janeiro Voltei pelo Espírito Santo 3.300 km com garupa Ela reclamou um segundo de dor Inclusive Na volta Eu tava assim chegando Numa cidade Que aqui na Bahia Toda cidade que você chega tem um quebra-mola Pra você ir parando Aí Quando eu fui chegando na cidade Que eu vou freando, reduzindo Pra entrar na cidade Pra passar no quebra-mola Puf, toma um porradão na cabeça E a mulher dormindo Isso foi umas 3, 4 vezes Ela dormiu em cima da moto De tão confortável que era a posição pra ela E o banco também Que era uma maravilha O banco da ERE, né? Quem conhece sabe Então ela chegou a dormir na moto Chegou aqui Depois de 11 dias viajando de moto Lá, viajando a região dos lagos inteiras Do Rio lá Foi maravilhoso Eu tenho aqui os custos da viagem Pra vocês terem noção Eu viajei 3.300 km Passei 11 dias na estrada Gastei 1.400 reais 1.400 reais Com hotel Óbvio que Quando eu cheguei no Rio Eu fiquei na casa de um parente Mas na viagem Na estrada Hotel de estrada Comida Gasolina Tudo Ela tinha que trocar óleo Com troca de óleo Também Incluindo a troca de óleo Pedagem e tudo 1.400 reais 3.300 km de viagem Enfim Mais alguns detalhes Ela Vamos lá Ela Na cidade Ela fazia 22,5 Certo? Quando não 3 Mas como eu sempre andava muito atrasado Às vezes eu Chegava no meu trabalho E não tinha passado nem a quinta Tanto que eu andava rápido Porque eu só andava atrasado Então assim Depoimento de gente Falando que a MT faz 19 18 Isso aí é absurdo Até brinquei nos vídeos Falando que essa pessoa Não consegue passar a terceira Eu não consigo entender isso Mas enfim Eu lembro que a MT Ela fez 18 Comigo Uma vez só Vamos lá Fez 18 Uma vez só 18 Quando eu Voltei da linha verde aqui Eu fui pra testar a moto Eu botei Primeira vez Eu botei 176 Fiquei louco Eu fui Só engarguelando Passava a moto Passava a marcha Só no Quando o shift lift já tava O shift lift não A luzinha já tava piscando Já 11.000 RPM Só passava a marcha Lá no 11.000 RPM Daí eu fiquei um tempão Viajando assim Nessa constância A moto fez 14 Aí na volta Eu já voltei normal Ela ficou fazendo Enquanto eu não reabasteci Não desliguei Liguei a moto de novo Ela ficou no 18 Mas depois Que você desliga a moto Abastece certinho Ela reinicia Eu não sei porquê Mas na minha era assim Pronto Aí na outra vez Que eu abastecer É só fazer o cálculo Certinho 22 22,5 Às vezes 23 Teve uma vez Que eu fiz uma viagem Com um grupo de motos gigante Aí que a gente só foi Ficou viajando 80 km por hora A moto fez 29 29 Eu tô falando sério Pode pegar R3 MT Você pode ver Se você viajar De sexta A 80 km por hora 100 Ela faz 80 Ela faz 29 100 por hora Ela faz 26 Tranquilo Ah Rodolfo Por que você foi Para Brasília E fez 22 Meu amigo Eu fui com MC 750X Eu fui com Rally Davidson Eu fui com A minha moto Era menor Só isso Minha moto Era menor A gente só andando A 140 150 De vez em quando 120 Então assim Eu tava com Cheio de Primeira viagem que eu fiz de moto Sozinho Cheio de mala Atrás Botei o Ao Ford lateral Da MT-03 Botei o Baú traseiro Levei coisa dos outros Na minha moto Porque eu tava com espaço Então minha moto Foi pesada Então ela Além de tá correndo muito Minha moto foi pesada Então acabou Que ela bebeu mais E com Gabriela Quando eu viajei Com Garupa A mesma coisa Mala E o peso dela E gente Olha Deixa eu te falar uma coisa Eu me apaixonei De verdade Pela MT Quando eu viajei Com Garupa Porque Foi uma viagem Sensacional Você vê Como o motor Desenvolve Você andando de sexta Tem que fazer Uma ultrapassagem Uma carreta De 30km Você faz Enrola o cabo Ela vai embora Faz rapidinho Eu não fiquei Atrás de um caminhão Toda essa BR-101 Não tive problema Com caminhão Com nada A moto é sensacional O desempenho dela Eu fiquei Toda hora Ficava com um negócio Na cabeça Poxa a moto Tá pesada pra caramba Eu tô pesado Minha esposa Atrás Os baús Né Os alforges E o baú Tá pesadão Eu ficava Tava mãe de medo De dar um problema Da moto Porque a moto O peso dela É 160kg Pra quem não sabe Manual 160kg No máximo Acho que tinha Quase isso Ou mais Na moto Então eu tava Com muito receio De De ter algum problema Mas não teve E a moto Foi sensacional Foi e voltou Eu só tenho Lembrança boa A única coisa Que tem É óbvio A moto O banco dela Não foi feito Pra viajar O banco do piloto Pra viagens longas Então eu sofri Porque a minha bunda Doía pra caramba E pela posição De pilotagem Aqui ó Eu senti uma dor Aqui ó Absurda Toda hora Eu tinha que pedir Pra ela ficar Dando porrada Ou apertando Porque doía Muito aqui E também Doeu um pouquinho Mais do que Na viagem solo Porque você tem Um pouquinho Da tensão De estar viajando Com a sua esposa Na garupa E também Quando choveu Eu fiquei um pouco Tenso Na viagem Com ela E tal Tudo Eu fiquei um pouquinho Tenso Dela Dela tá Na garupa E aí Doeu um pouquinho Mais também Mas enfim Tirando isso A moto É incrível É Vamos lá Seguro O Chico Fala sempre Da BNP Da galera Quando for Tiver em dúvida Entre uma moto Olha o seguro Pra ver quanto é Vamos lá Seguro Primeiro seguro Eu não quis pagar Seguro completo Seguro completo Dela era Três mil reais Um negócio assim Absurdo Pelo que eu me lembro Eu paguei Só furto e roubo Porque eu falei Eu não vou cair de moto Vou andar direitinho Não vou cair de moto Só fiz merda E Deus me abençoe Que eu não caí Mentira Só fiz merda Mas fiz muita Irresponsabilidade Paguei 960 reais O primeiro seguro Primeiro ano Quando eu fui renovar 2019 Paguei 800 reais Agora 2020 Que eu tive que renovar Eu cheguei a renovar? Não Não renovei não Cheguei a renovar não Mas a renovação Tava 540 reais O terceiro ano Furto e roubo Só da MT-03 Tava 540 reais A renovação de seguro Muito bom Vamos lá IPVA Eu não lembro direito IPVA Mas estava em torno De 180 a 250 reais Não era caro IPVA dessa moto A primeira A revisão Da Yamaha Primeira e segunda Revisão Foi tranquilo Porque Pra mim Na época Era a primeira e segunda Revisão A mão de obra Era grátis Só pagava as peças Então foi baratinho A primeira revisão Foi Cento e poucos reais A segunda Foi 60 Que acho que foi só Trocar de óleo Alguma coisa assim Foi muito barato Agora velho Da terceira em diante Eu tomei Eu achei muito caro Tipo assim Se você pega Eu tenho aqui até hoje A tabela de preço Só que não está Nesse computador Mas eu tenho até hoje A tabela de preço De revisão da Yamaha Fala que é preço fixo Mas não são todas As concessionárias Que aceitam Essa tabela preço fixo E é caro Tinha revisão lá Que era mais cara De quando eu tinha HB20 Eu tinha um HB20 Na Hyundai Eu cheguei a pagar 600 reais A revisão mais cara Que eu paguei No HB20 630 reais Porque o carro São 5 anos de garantia Então vale a pena Você manter o carro Na concessionária Mas a MT Eu tirei logo Porque era 300 reais 400 reais É uma revisão de moto Que revisão absurda Essa é uma moto 300 cilindradas Aí eu peguei E tirei Fiquei fazendo por fora Mesmo comprando peça fora E fazendo Com um mecânico Confiança meu Daqui de Salvador mesmo Mas eu achei O seguro caro Isso é um ponto negativo dela O seguro não A revisão Cara dela E é mais ou menos isso Que eu tenho pra falar Pra vocês Com relação a MT-03 Sabe Eu fui muito feliz Com a moto Eu tenho um desejo Muito grande De chegar Ligar lá pro cara Que eu comprei Minha Harley E falei Cadê a minha moto Vendeu pra quem Quero falar com o cara Que um dia Eu vou comprar Essa moto de volta Porque eu só tive Alegria com essa moto Não doeu no meu bolso Tá tudo bem Rodolfo Foi sua primeira moto Você saiu de um carro Que fazia 10 Pra uma moto Que fazia 22 Então pra você Foi excelente É pra mim Foi perfeito Eu Por exemplo A distância da minha casa Da minha casa Pro meu trabalho Era perto Mas era É no centro de Salvador Assim Numa parte mais Empresarial Estou lotada de carro Então você toda hora Cortando E marcha baixa Então é Eu gastava mais E fazia 22 Eu tenho um amigo Que mora no final Da paralela É Itapuã Ele tinha MT-03 também E ele vinha pra cá Ele fazia 24 Porque ele pegava paralela Não pegava muito trânsito Conseguia fazer 24 Clamas por litro Na MT-03 Que era mais antiga Que a minha E mais rodada Que a minha Eu peguei zero Ele pegou usada E a MT dele Como ele pegava Menos trânsito Fazia 24 E eu ficava besta Com aquilo Eu via 24.5 No quadro dele Eu não acreditava Naquilo Mas eu só conseguia Fazer 22 Porque eu só andava Atrasado E porque Minha distância Era perto E aquela questão De trânsito Toda hora Trânsito Trânsito E muito carro Então Eu quase nunca Passava uma sexta Entendeu Mas assim Nunca tive problema Com esse negócio De dano de poço Eu abasteci uma vez Por semana Meu tanque era 40 reais 45 Abasteci uma vez Por semana Então É Não sofri Nem um pouco Essa questão de gasolina Nem um pouco Viagem Andando na cidade Nada E volta Volto a dizer Esse povo Faz 18 19 É maluco Ou não aprendeu A passar marcha Ainda Só vai Andar de terceira Não tenho dúvida Disso Não existe Um MT-03 Não existe Uma MT-03 Fazer 19 km por litro Não tem condição A minha fez isso Nessa época Que eu Uma vez só Nessa época Não Fez uma vez só Quando eu Dei o tiro lá E tava no início A moto tava Ajustando ainda No início Ela bebe um pouco mais Mas rapaz Não dá Quatro meses Ela já tá Estável Você rodando Todo dia Rodando durante a semana Tudo Pegando direitinho Ela é perfeita Aí eu já botei Escapamento Olha E eu botei Escapamento esportivo Full Não era só a ponteira Eu botei o fullzão Da 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 Desars Um som grave Maravilhoso Com ele aberto Pra Brasília Não deu problema nenhum Que eu fui com Um monte de rally Com escapamento aberto Eu falei Vou botar o meu aberto também Aí fui Não tive problema Eu não tive aumento de consumo Fez 22 Tudo certinho Então assim Se você Quer ter uma MT-03 Você gosta da MT-03 E quer ter uma Mesmo o tio Chico Dizendo que Todo o defeito dela Que o motor dela É Assim eu digo Se você conhece alguém Que tem uma MT-03 Vá fazer um teste Se você tem uma moto Hoje E quer trocar Pra MT-03 E você tem um amigo Dê sua moto Pra ele Fique com a MT dele Uma semana Vê o que você acha Tem que ser amigo Pra fazer um negócio desse Mas Aqui Eu Com meus amigos Eu deixo minha moto Não importa a moto Que eu deixo Então se o cara For seu amigo Você pede emprestado Fica uma semana com ela Vê o que você acha Ela é muito mais esportiva Do que as concorrentes A posição de pilotagem Mais esportiva Que a Z400 Mais esportiva Que a G310GS GS não G310R É mais esportiva Que a Z300 Que a CB500 F né R Enfim R É isso aí Então ela é muito mais esportiva Ela é mais curvada Então é bom você dar uma Fazer um teste Porque Pode ser Que você sinta muita dor Tudo eu costumo né Você costuma Mas enfim Você pode não gostar Eu tenho um amigo Que fez um teste na MT E ele não gostou Comprou uma BMW Porque achou ela Mais confortável Paciência É E outra coisa A MT Ela é líder de vendas Também Por ser melhor Ela é melhor Do que as concorrentes dela Agora Ela só perde A questão do consumo mesmo Que não é Porque ela é beberrona Porque as outras Tem um consumo melhor Eu digo Eu prefiro pensar assim A A BMW Acho que chega a fazer 26 25 A Z300 Na época Fazia 24 Entendeu Se você andasse forte Fazia 23 Então Elas são melhores Que a MT-03 No consumo Mas no resto Motor Ciclística Tudo velho A MT-03 É incrível Você não vai ter problema É muito melhor Agora A Z400 Ela está com melhor Desempenho Que a MT-03 Ela está com mais cavalo Que a MT-03 E No tiro De 0 a 100 Está melhor Ela está com Tudo Tudo que a Ninja A Ninja 400 Trouxe de bom Que virou líder De mercado Líder de mercado Não Líder na categoria No geral Ela trouxe Para Z400 Que a Z400 É uma moto Sensacional Hoje Ela é melhor Do que a MT-03 Certo Ela é mais cara Que a MT-03 É uma Kawasaki Mas Ela também Hoje É melhor Que a MT-03 A Z300 Não era A unha Da MT-03 A única coisa Que você podia Falar De Z300 Era design Design é igual Como disse o Chico Cotovelo Então É É gosto O design Mas Fora isso A MT-03 Dá Anos luz A frente Da Z300 Certo Mas se hoje Você quer a moto Líder de categoria A melhor da categoria A da categoria Z400 É a melhor da categoria Mas Meu coração É Xuxu Love Eu sou Xuxu Love Eu sou MT-03 Até o final Beleza galera Se tiver qualquer dúvida Comenta aí Deixa seu like Para o Tio Chico Se você Pode Se inscreve aí Vira membro do canal Para ajudar Nosso guru Né Quando a gente precisa Das coisas Ele está sempre lá Pronto para ajudar A gente Dar conselho Ou falar Qualquer coisa do tipo Lá com relação A qualquer dúvida Que a gente tenha Do mundo Motociclístico E é isso Espero que vocês tenham gostado Pode deixar a dúvida Aqui embaixo Deixa a pergunta aí Que o Tio Chico Responde para vocês Ou eu vou estar Olhando aí também É Vou estar respondendo Na medida do possível Que eu não sou youtuber Que nem o Tio Chico Valeu galera Até mais